Olá, eu não tinha visto essa mini view, na verdade, bom, tudo bem, eu vou completar a mini view aqui. Bom dia a todos, obrigado pela presença, eu queria agradecer ao Instituto Servo Luiz Meraldo pelo convite, essa oportunidade de voltar ao Crato, eu peguei uma mochila quando eu tinha 15 anos e vim aqui em 1976, era menorzinho. Mas já era da minha extensa viagem pelo Nordeste, que eu passei no interior da Bahia, de Pernambuco e cheguei em Juazeiro e depois cheguei aqui, já era um lugar diferenciado, onde batia uma brisa especial, onde eu encontrei os professores da faculdade que me deram uma carona de fusca, que demorou umas 10 horas até Fortaleza naquela época, mas eu sempre tive essa impressão, então quando a Dodora falou, quer ir ao Crato, eu falei, quero ir agora, né, muito bacana estar aqui com vocês e estar aqui junto agora com esse povo das artes, né, que é um povo insistente, que persiste, que aparece, que brota na nossa sociedade e que tem um raciocínio todo especial e estando entre vocês, eu me sinto totalmente confortável de estar com os meus pares, assim, porque... e também de poder dividir a minha experiência com vocês, porque isso também foi muito importante pra mim, no tempo da minha formação, pra começar, eu fui aluna da Regina Silveira e do dia que eu a conheci no terceiro semestre da faculdade, eu nunca mais larguei dela. E agora estamos no mesmo quarto, lá no Vila Real. E aí, e tá sendo incrível, porque é um tempo de conversa muito extenso e a Regina tem uma visão de mundo e uma visão do trabalho artístico muito única, muito especial e muito inspiradora pra muitas das pessoas que foram alunas dela naquela época, também do Nelson Lerner, do Júlio Plaza, na FAAP, onde eu me formei em São Paulo, nos anos 80. Uma coisa que eu acho bacana de falar, porque eu vou falar sobre essa frase do Paraison, mas é que... tudo muda o tempo todo, como diz o aluno Santos, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, né? E a arte muda também, e a escola muda também, então a FAAP, que era a melhor escola nos anos 80, ainda continua, mas ela ficou muito elitizada, com o preço altíssimo das prestações, das mensalidades e tudo, né? Então, na verdade, quando você tá num lugar, que esse lugar é bom, que é legal, que os colegas são legais, que a biblioteca é jóia, que você tem um feeling, aí você acelera, porque as coisas não permanecem, as coisas se modificam, e depois, no circuito das artes, como agora eu trabalho já há 40 anos, 40 e um pouco mais, né? Mas é porque eu comecei muito nova, tudo vai mudando, a relação com as instituições, com os espaços, a política, porque eu me formei durante a ditadura militar, com horríveis aulas de história, que não falavam nada sobre coisa nenhuma, a gente era obliterado na informação, e quando em 1984 terminou essa ditadura, que surgiu essa explosão, e dessa explosão, esse povo no qual eu me misturo, que é o pessoal da geração 80, geração 80 foi uma exposição no Parque Laje, em 1984 mesmo, e teve uma característica muito festiva, nós éramos 123 artistas, tomando espaço, sabe? Toda aquela água represada da ditadura, nós colocamos para fora, e aqueles anos, nós vivemos dessa euforia, por isso que eu estou dizendo que tudo muda, porque essa euforia depois virou uma crise do plano Collor, depois virou uma outra euforia nos anos 2000, com a invenção das redes sociais, da internet, quer dizer, isso tudo não tinha, né? Eu me lembro... É, ontem eu contei essa história que o último trabalho do Leonilson, como ele estava muito doente, porque eu também me encontrei com o Leonilson, que é aquele do Ceará, eu gosto de falar sobre ele e tal, que foi uma pessoa muito importante também de conviver, mas eu me lembro que então eu fui, montei uma instalação, porque ele não podia mais ir, bati as fotos, fui revelar, esperei as fotos, olha só, parece assim que eu estou falando de 1920, mas isso foi em 1992, e aí levei para ele ver as fotos, ele achava que estava bom, né? Então, essas mudanças, eu estou insistindo nesse tema, porque é uma percepção forte, porque, na verdade, todo esse evento das eleições agora, ou desse último governo, foi muito inesperado para mim. Tendo passado a ditadura militar, eu não imaginava... A gente tem tantos problemas para resolver, então eu não imaginava que nós fôssemos voltar para um problema que era dos anos 70. Para você ter uma ideia, eu fui presa, mas eu fui presa porque eu estava sem um papel, uma autorização de viagem, porque depois dessa viagem para o Crátano, da outra vez, eu fiz uma viagem no interior de Minas, eu gostava de me enfiar nessas... Aí, aconteceu lá um evento, eles pediram, você tem autorização? Porque você precisava dos de comento, entendeu? Para poder fazer as viagens e tal, e aí eu não tinha, eu falei, olha, lá em São Paulo não precisa de autorização, é só entrar no ônibus, eu tinha 16 anos dessa vez. Ah, então, ter de presa, né? E aí fiquei lá no interior de Minas, junto com o ladrão de banco, numa cela... Não, um negócio rústico, eu não fui torturada nem nada, é uma pataquada, mas uma pataquada de uma pessoa que tem autoridade e que vai atrasar a sua vida numa semana inteira e fiquei lá... Bom, conheci o povo de Monte Azul, recomendo, é lindo lá, mas é... Bom, enfim, estou situando para vocês um pouco qual é o lugar do artista. E eu não tive uma... O artista não é emprego, entendeu? Que você tem salário, décimo terceiro, você é promovido. O artista é um gerador das próprias circunstâncias do trabalho. Você tem o trabalho, o trabalho é seu. As circunstâncias são aonde você está, o que você pode, então, o que você escolhe. E aqui tem o nome do nosso festival, Servo Luiz Meraldo, que é um exemplo de um cara que vem daqui do Crato e que, com o trabalho, foi fazendo um circuito todo dele, entendeu? Até quando eu vinha para cá, meu pai falou, Servo Luiz Meraldo é um grande sujeito. Eu conhecia o Servo Luiz Meraldo e não sei o que, entendeu? Então, o artista concentra e sintetiza na obra. E essa obra abre os caminhos. Então, meu pai conheceu o Servo, não porque ele era lindo, simpático, famoso de Hollywood, mas porque ele era um artista com uma cabeça incrível para as obras e também para se colocar, tá? Então, disso aí você não escapa. Então, quem tem ainda a ilusão, desculpa que eu vou quebrar agora, que você pode ser um artista incrível, trancado num quartinho, não rola, entendeu? Porque arte é comunicação. O que você faz tem que ser visto. E também você precisa ver o do outro. Nós estamos tendo essa oportunidade lá na sala de aula. Eu falei para as pessoas. Você trabalhar com os colegas do lado e ver uma solução que você não tinha pensado, entendeu? Arte é uma comunicação e ela é uma comunicação subjetiva do maior valor. Porque as coisas objetivas, tipo CPF, 09, 5, 3, 4, 3, 3, 8, 40. Vocês gostaram do meu CPF? Então, eu me achei, o que é isso? Dá tempo. Que CPF, que nada. A vida é muito mais que isso. É muito mais complexa. E a arte, ela caminha nesse lugar do sonho, da vontade, do desejo especialmente. A gente coloca na arte muito desejo. E quando você coloca, quando eu fiz esse trabalho aqui, ele é recente. Ele é de 2018. E ele é uma selva. Porque eu tinha milhares de tecidos de folha e de plantas. Esses tecidos tropicais que o pessoal usa para decorar a casa da praia. O sofá, aquele sofá que tem umas aradas e tudo. E aí, eu pintei tudo de verde e eu abri essas quatro janelas. O verde claro é uma janelinha transparente. Tem uma borda de veludo. Isso foi para uma exposição em Miami. E veio uma pessoa do Panamá. Ficou louca. Agora, ele está no Panamá. Então, esse é um pouco o caminho do trabalho, entendeu? Eu não precisei ir lá e falar, olha que incrível. A pessoa sentiu, quer dizer, essa parte do desejo, do sonho. Daí, a gente compartilha. Quem não foi no museu, e na verdade, eu já descobri que os meus alunos não foram mortos. Mas, então, precisa ir. Então, se você vai, sabe, economiza, paga em 10 vezes no Visa, vai para Madrid, entra no Prado e vai ver as meninas do Velasquez. Aí, você fica assim. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, mas elas estão olhando para mim. E o Velasquez também, porque o Velasquez está olhando. E aí, eu pensei, mas eu sou a rainha, porque o Velasquez está pintando. Entendeu? Essa coisa que a arte proporciona, ela tira você do lugar. Ela te leva também para 1700, 1800. E ela também pode te levar para o futuro. Na verdade, ela vai levar. A arte que você faz agora, ela é a síntese do presente, que vai ser o futuro. Então, tem essa mítica também do artista morto, e aí, do seu legado. E isso é cultura. E é nisso que a gente trabalha. Tá bom? Então, depois dessa introdução... É, da minha vida mesmo, eu me formei na FAAP. E daí, eu tive esse sabor maravilhoso do fim da ditadura, dos anos 80. Foi uma coisa muito empolgante. Eu vim expor na Arte Galeria da Dodora, do Cérvolo, em 86, né? 85. Eu tinha 24. E eu tive também essa formação um pouco precoce, porque eu comecei a expor com 21, porque começou um agito assim na faculdade, né? E com 22 eu estava na primeira Bienal, com 24 eu estava na segunda Bienal de São Paulo. Então... Começou assim. Começou assim. Não, porque às vezes as pessoas falam, nossa, você é a Lida Catunda, eu achei que você fosse muito mais velha. Ou então, eu achei que você estava morta. Não é muito simpático. Vê se não fala isso pra mim. Olha, aqui, começando, eu fiz e daí, eu fiz a pós-graduação. O meu objetivo era ser professora. Eu acho que também, voltando no assunto anterior, quer dizer, o artista precisa se manter, como todo mundo. Ou você tem uma grana, ou você vai ter que batalhar. E eu tinha uma aluna que desenvolveu a teoria do emprego B. O emprego A ser artista. O emprego B, pra mim, era ser professora. Então, eu fui pro mestrado, que virou um doutorado direto na USP. E aí, quando eu fui prestar o concurso, primeiro não tinha concurso, e daí eu mudei de ideia. Daí, na verdade, eu ainda uso muito do que eu aprendi. E eu aprendi esse livro aqui, do Paraison, e eu recomendo os problemas da estética. Ele fala muito do ponto de vista do criador. E ele sugere o seguinte, o processo criativo não é uma criatividade tão absoluta que deixa o artista uma liberdade completa e incondicionada. Nem é uma obediência tão confiada que se reduza a um simples acompanhamento. Então, arte não é exatamente artesanato, porque artesanato é uma técnica, você pode ser muito talentoso. Eu acho até que mesmo é uma arte, mas arte contemporânea, ela é pensamento. Ela é uma intenção. Então, eu acho essa ideia super bacana, porque você pode tudo quando você é artista, você é livre. Mas quando você escolhe, você faz suas escolhas, você começa a ter um compromisso com o seu próprio pensamento. E essa é uma linha que você não pode abandonar, porque senão fica sem sentido, né? Não que esse sentido seja uma explicação lógica. Você não precisa explicar nada pra ninguém. Você não precisa ser professor também. Tenho amigos que trabalharam com artes gráficas, com... Em escritório, eu já tive um amigo que trabalhou de tudo pra poder ser artista também. Agora, acho que eu precisaria apagar as luzes. Olha, eu vou mostrar pra vocês um pouco de onde surgiu o meu trabalho. Ainda quando eu estava na faculdade, ainda muito junto com a Regina Silveira e o Júlio Plaza, que era marido dela na época, e eu pensei que na faculdade de arte tinha muita aula de desenho. Mas é muita. Tinha desenho um, desenho dois, tinha até desenho seis. E você ficava ou vendo umas frutas, ou uns cubos, assim, ou uma pessoa pelada. E eu falei, por que que eu vou ficar desenhando se eu poderia bater uma foto disso, entendeu? Quer dizer que eu não quero desenhar essas coisas, tal. Eu até desenhava bem. Aí eu decidi fazer uma coisa de não desenho e de usar imagens que já estivessem disponíveis. Então, me apropriar dessas imagens como eu encontrei primeiro nessa cinza aqui. Primeiro eu encontrei umas flanelas. E eu desenvolvi esse conceito, na época, de vedação. Eu não ia desenhar e eu não ia fazer uma coisa expressiva. Então, a minha pintura, ela não seria expressiva, como expressionismo abstrato, nem narrativa, como a pintura figurativa. E que eu queria uma coisa mais conceitual, de apropriação de imagem e vedação. Também eu não tinha grana, usava tinta industrial. Eu uso até hoje, para recobrir as imagens. Então, eu só tinha, a imagem já estava lá. Eu só ia apagar o que eu não queria. E os primeiros trabalhos tinham sempre essa característica de uma cor só. Uma cor que eu, que eu, de tinta de parede. E que eu ia passando. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a costurar a vedação em quadrinhos. Eram umas toalhinhas dessas que você leva na academia. Eram setenta toalhinhas. E que tinha, vou falar porque acho que não dá para ver, o Pernalonga, a Mônica, o Cebolinha. Alguns personagens, né? E algumas figuras, assim, que eu ia cobrindo. Daí eu pensei, mas as figuras são muito pequenas. Aí eu peguei quatro toalhas maiores, que tinha também um rato, um queijo. Aí sobrou uma orelha, um revólver, uma florzinha. E assim eu fui desenvolvendo o primeiro trabalho. Pode passar? Olha, aos poucos, eu fui entendendo. Porque as pessoas falavam assim, eu achava que era uma pintura e tal, né? E as pessoas falavam, ah, e as suas toalhas? Então eu percebi que a toalha, que o objeto do qual eu me apropriava, ele trazia um significado importante. Porque eu só via aquela coisa da vedação e tal. E aí eu comecei a considerar o objeto, no caso, esse é um colchão de casal que tinha lá, que a gente não estava usando. E eu abri ele, escapei. E aí, com essa ideia de não desenho, eu passei a fazer uns desenhos muito simples, praticamente na IFE. Tanto que eu fui convidada para a Bienal de Arte Na IFE recentemente. Achei maravilhoso, eu adoro. Na verdade, eu sou muito fã de arte. Eu gosto, assim, dos egípcios para cá, o mundo todo. E essa parte toda que a gente tem tão rica no Brasil de arte popular, é uma riqueza incrível de expressão, de sentido, significados. E aqui no Nordeste tem muito essa coisa da estilo do cordel, né? Muito bacana. Ó, a próxima. Bom, eu realmente, essa apresentação tem uns 40 e poucos slides. Eu cortei um pouco dos anos 80, então aqui já é anos 90. Depois de usar muito essas figurações que eu encontrava em coisas de criança e tal, objeto, eu chamava de objetos moles, né? Toalha, cobertor, colcha, tapete e colchão e outras coisas moles das quais eu me apropriava. E eu comecei a também ter um pouco essa resposta. Ah, aquele trabalho do cachorrinho, do gatinho, do ratinho e tal. Aí eu falei, não, vou fazer uma coisa que eu mostro, um material, mas um pouco mais abstrata, né? Então eu comecei essa figuração sugerida com formas orgânicas e comecei um pouco a caminhar para esse lugar onde eu estou agora, que as obras são pinturas objeto. elas têm um corpo próprio e nesse caso a parte verde, ela é feita de tela e ela recebe uma espuma, tem um volume e a parte vermelha é um veludo que cai formando essas duas bocas. e eu comecei a gostar disso como uma característica dramaticizada ou dramática, assim, teatral, sabe? Teatralizada, aquele objeto um pouco teatral, assim, talvez não tão evidente sem o Mickey e a Minnie, esse tipo de coisa, né? Pode passar. Olha, esse é um fígado, é o nome disso, é uma pelúcia vermelha com bastante tinta de 2,60m e mais um círculo aqui na frente de fórmica azul clara. Então, essa apropriação que eu fazia de figuras, eu passei a fazer de materiais, da pelúcia, do veludo, da fórmica e trazendo isso como coisas que são do cotidiano. Porque mesmo na parte das colchas e dos colchões e tapetes, né? Eu sempre, algumas pessoas falavam para mim, assim, e tinha uma questão do gosto. Essa questão do gosto, na verdade, ela permanece muito até hoje, mas eu recebi, assim, essa declaração, Ai, minha tia tem uma colcha horrorosa, que é a sua cara. Eu vou te dar essa colcha, horrível. E é uma coisa, assim, porque havia, ainda, até hoje, um aproveitamento dessa questão do gosto, né? E eu acabei trabalhando bastante com fórmica e com outros materiais com textura e tal. Pode passar. Obrigada, Cláudia. Aqui, eu estou trazendo para vocês uma estrutura, eu estou contente que eu estou na universidade, porque eu fiz o meu doutorado em poéticas visuais. Então, eu tive que escolher um lado para redigir, construir capítulos. E na parte de, de onde vem o seu trabalho, isso é difícil de falar, porque é difícil de você, inclusive, encontrar. Mas, uma hora, eu entendi que o trabalho vem do mundo. E no meu mundo tem muitas cactáceas. Eu gosto muito dessa planta rechonchuda, assim, e depois eu percebi que pareciam as plantas da Tarsila do Amaral, né? Que ela faz aqueles cactos lisos, como se fossem cactos de veludo, eles não têm espinho. E faz algumas plantinhas dessas, assim, desenhadas nas pinturas dela. Então, essa é uma das referências às suculentas. Pode passar. Aqui, uma referência que vem um pouco das suculentas, mas que são as mórulas, que é o nome da primeira formação celular no útero, depois da fecundação, e que fica uma, a mórula quer dizer a mora, a molinha, em latim. Então, vai dividindo quatro, trinta e dois, trinta e quatro, né? E eu me apeguei muito nessa forma e o meu doutorado chamava Poética da Maciez e falava sobre essa vontade de fazer coisas arredondadas e de encontrar formas macias e não agressivas. É, assim, uma coisa para a qual... Eu até estou lá no hotel fazendo agora umas aquarelas, tudo arredondinho, né? Parece, assim, um problema mental. Mas eu acredito muito, assim, que no processo criativo a gente tem essas obsessões, né? E formas que funcionam melhor do que outras. Então, eu fiz esse retrato que tem dois metros e quarenta e que era para ser um retrato com as partes de várias pessoas. Mas como só tinha o meu marido lá em casa, eu fotografei ele, fotografei a mim. E esse foi o início também de uma nova tecnologia, de você poder colocar a imagem impressa em coisas, assim como a Regina imprime em adesivos os desenhos dela e espalha pelo espaço, né? Pelo ambiente, pela arquitetura. Eu usei essas imagens e imprimi tecidos. E hoje eu faço várias estampas que eu uso. Deixa eu ver se aí tem. É, do lado da orelha já tem uma estampa que é de rios e lagos. E aí tem ali uma foto de Minas, um olho meu, um olho do Sérgio, a árvore que era na frente da nossa casa. E pensando um pouco nessa existência folhada, como assim um croissant, quer dizer, em que você existe em muitas camadas. Essas são leituras que eu faço e outras pessoas que escrevem sobre o meu trabalho veem outras coisas. Mas eu estou falando para vocês que você não é sempre mesmo e você não está sempre igual. E você não é aquilo que você vê no espelho. Você é uma coisa, um bicharouco um pouco mais complicado. E em que você, ainda agora, de 2000 para cá, você está aqui, mas também você está no WhatsApp. Também você está no e-mail. Também ontem você tirou fotos lindas que era onde você estava. E fez uns desenhos lindos de onde você quer chegar. E você está aqui, mas você está pensando, porque a gente fica, daí você vê um filme, você é permeado por uma quantidade de informação que nunca ninguém antes teve. Eu estou falando do Velasquez das meninas, sabe? Não tinha Facebook lá, entendeu? Então, essa coisa com a imagem e com a realidade, eu tenho agora uma filha que é virtual. Ela ainda existe, dá para abraçar. Mas ela, sabe aquela coisa, olha, não deixa o seu filho mais de uma hora no computador. A minha filha fica de 12 para 14, 16 horas no computador. E ela ficou viciada em games, principalmente na pandemia. Ela faz storyboard para animação, que a minha irmã tem essa produtora que chama Pinguim e faz desenhos animados, que passa na TV, o Mundo da Luna, o Peixona Alta. Agora ela fez um filme que chama Tarsilinha. E só para vocês terem uma ideia dessa questão política, a Tarsilinha é um longa com as imagens da Tarsila. É um filme infantil com a Tarsila pequena na fazenda e tal. E demorou anos para fazer um longa e tal. E quando ela lançou, ela conseguiu três cinemas com uma sessão a uma da tarde, lá em São Paulo. E o... como é que chama aquele cara do... O Buzz Lightyear estava passando em 1.400 cinemas em todos os horários. Eu fui assistir o Batman num shopping desse que tem oito salas. E aí meu namorado perguntou, mas tem outro horário? Está passando em outra sala? Ela falou, está, em todas. Em todas. Quer dizer, nós somos artistas. Ainda ela ficou com o dinheiro dela preso na Ancine. Que só... Um dinheiro que ela captou, dois milhões. Ela tem que pagar 60 animadores. E essa minha irmã, essa minha filha nerd, ela faz o storyboard. Bom, mas enfim, o dinheiro nunca saiu porque eles só assinavam e liberavam dinheiro para filmes religiosos ou biografia de militares. Então, é incrível. Para mim, é de saber. Eu sou uma pessoa bem positiva. Até eu tenho o contrário de depressão, que é euforia. Eu sou uma pessoa, assim, eufórica, assim, contente. Acordo, hello, não sei o que. Mas vou te contar que, às vezes, você engata a ré e afunda. Porque a gente trabalha com cultura, entendeu? Então, agora, bom, não vamos entrar nesse negócio, senão vai ficar muito longo. Mas a minha filha nerd, eu tenho uma enorme admiração porque, na pandemia, ela me explicou todos os jogos. E ela entrou num jogo chinês, que é tão grande, tão grande, que se renova, que você pode comprar coisas dentro do jogo. Você pode marcar encontros. Então, eu chegava para fazer o jantar e ela estava lá com o joystick, né? Eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, estou esperando uma pessoa que eu vou encontrar aqui na montanha, que nós vamos matar o dragão junto. Que está muito difícil de matar sozinha. Meu, sabe, isso aí eu recomendo. Tenham filhos, que o filho dá um upgrade bem rapidinho na sua cabeça. E para que eu vou lutar contra isso? E, na verdade, eu estou falando sobre mudanças, sobre como é que eu consegui colocar as minhas fotos no meu próprio trabalho. Eu não uso foto dos outros, eu não pego foto da internet. Eu bato as minhas fotos porque eu acho que tem uma questão autoral. Eu não sou boa fotógrafa, mas vamos lá, né? E para ela, a realidade já só funciona lá dentro. E ela quer ser game designer e ela está preparada para isso. Agora, ela é independent. Tem esse filme, quem curte game tem que ver independent. Eu acho que é independent game. Não, eu vou lembrar. A história de três caras que estão fazendo um game. É uma coisa muito incrível. É um universo que depois dá muito dinheiro. Bom, esse aqui, as línguas verdes, ele é já de 95 e ele tem esse caráter mais teatral. Ele tem dois metros e meio, mas ele é feito de muitos tecidos, todos pintados com a mesma cor. E toda vibração vem da cor que é a cor que era original, sabe? Então, retomando um pouco a coisa da vedação e da apropriação de imagens. Então, tem listras, flores ou cores chapadas que são as cores do mundo. As cores do mundo, as coisas do mundo, as roupas que vocês estão, entendeu? E o modo como o mundo gira e muda é uma coisa que eu faço muita questão que entra no meu trabalho, assim, na minha síntese, né? Pode passar. Aqui, outras referências do mundo que são os insetos, besouros. E eu comecei a gostar dessa coisa do volume. Então, aquele bicho da ponta é um bicho azul claro e ele tem uma barriga. E eu percebi nessa forma uma possibilidade de dotar esse objeto de uma intimidade. Então, eu também lia para as minhas filhas a história da Joaninha, que ela tem aquela asa. Embaixo da asa, ela tem milhares de asinhas. E é engraçado, porque então, aquelas asinhas você não vê, porque ela esconde. Mas depois que ela sai voando, você não vê também, porque ela é muito pequenininha. Mas no livro, dava para ver. E aqui, essa mosca preta, ela tem 22 asinhas de voal branco escondidas, né? Então, eu achei bacana esse ser, esse bicho, essa coisa meio orgânica. E um pouco numa metáfora sobre nós mesmos, assim como eu falei dessa existência folhada. Quer dizer, você tem muitas camadas para dentro, você mostra uma camada de fora e você esconde um pouco as outras. E acho que é assim que a gente vai vivendo, vai evoluindo. E agora, o próximo. Aqui, outras referências eram do ambiente doméstico. Quer dizer, aquilo ali, aquele trabalho azul, que tem 2,70 por 2, ele é um retrato do plano color. Acabou a grana, não tinha. Então, eu peguei todas as minhas almofadas, as almofadas da minha irmã, ainda mais nos negócios da vizinha, que ela me emprestou. E aí, costurei num tecido, tinta de parede de novo, fiz o fundo. E aqui, essa janela de cima, ela é meio esculpida. E essa daqui de baixo, ela é também feita de toalhas. E tem essa janela, como te colocando para dentro da casa, né? Eu acho que acaba na escolha desses materiais. Essa foi uma leitura que um outro artista fez para mim, que era o Jorginho Guinle. Ele falou, Leda, tudo seu está dentro da casa, porque eu sou de câncer, com ascendente em virgem. E aí, então, sou muito caseirinha, cozinho muito, entendeu? Eu gosto dessa coisa da casa. E eu pensei também, essa coisa da maciez, que eu gostaria que o trabalho fosse confortável. Que nem quando você chega em casa, não interessa se o seu sofá está descascando. O meu está descascando porque o gato destrói, ele é o meu decorador, né? Então, a casa inteira está decorada pelo gato. Dane-se, eu estou em casa, chuto sapatos, se joga no sofá. Ah, esse conforto, né? Eu acho que é uma coisa que aparece também no trabalho. Pode passar. Olha, aqui também, nada surge do nada, tá? Então, pensando nessas coisas, eu faço muitas aquarelas, que elas são um ensaio, que eu falei para os alunos que estão lá no curso. Quer dizer, faz, desenha, experimenta. Gostou? Aproveita. Eu não gostou, ou você joga fora, ou você guarda na gaveta, porque é uma coisa que saiu da sua cabeça. Tem uma imagem ali. Para fazer as aquarelas, eu não penso em nada, eu só penso nessas gotinhas, bolinhas, vou fazendo, vou fazendo. E, às vezes, eu acabo criando uma estrutura que eu vou usar depois nos trabalhos. Então, essa do meio, ela era já, assim, uma barriga, mas essa de lona, de novo, com um monte de véus e uma capa. Então, quando você chegava perto dela, você só tem aquele volume, você só tem aquela capa, mas que nem roupa de mulher antigamente, que você via na água, a combinação. Só eu e a Dodora. E a, sabe, essa pessoa, assim, dos anos 60, que sabe, que eu achava engraçado, que eu via minha mãe e minha avó se vestirem, e elas tinham umas roupinhas de baixo, então você põe na água, e depois a combinação, depois a roupa, depois você ficava cozinhando dentro daquela roupa, e mais o sutiã, e mais não sei o que lá, assim, uma coisa que vem daquela roupa lá do Luiz, do Luiz 14, né, aquela roupa toda, só que lá é frio, né. Bom, pode passar. Aqui mais aquarelas, tá? Algumas estruturas que depois eu usei, esse rio, assim, eu fiz ele todo de plástico com lona, e ele ficou com 7 metros, é um rio grande. E aquele dos retratos também foi, mais ou menos, no tempo da revista Caras, que você ia no dentista, e você ia virando aquelas páginas, tinha aquelas pessoas que você não conhece. Renata Melão e Luiz Fernando Guimarães, e não sei o que, Luiz Fernando Guimarães é um puto ator, mas vamos falar um que não existe, assim, Marcelo Macedo, sabe, assim, então, por que que a gente fica vendo aquelas caras, aquilo era pra mim tão abstrato, quem são essas pessoas na ilha de caras, e por que que a sua cara passa a ser uma coisa importante? E depois ela fica mais importante ainda no Facebook e agora no Instagram, e as minhas filhas falam assim, mãe, você só tira selfie feio, porque eu só faço assim, pai, bata e você com aquela cara, assim, bem tortona, mas o que eu acho legal, daí agora eu falo pras pessoas, vamos tirar selfie feio, porque o selfie bom, você põe o cabelo pra lá, daí você sabe a luz, você vê o fundo e parece que você tá super bem, você tá ótima! Eu gosto assim, quando você pergunta pra pessoa, tá tudo bem? Tô ótima! Tô bem pra caramba! Falei, uuuh! Ninguém tá bem, ninguém se atrasou, ninguém perdeu nada, ninguém tá com problema de grana no banco, ninguém tem problema na família, saúde, a unha quebrou, pô, entendeu? Mas eu gosto muito disso. E o selfie, você tá super sensual! Falei, eu vou fazer tipo, sensual! Por que você precisa ser tão sensual? Isso agora eu já sou aquela velhinha coroca que fala assim pros alunos, gente, o que importa é pessoa hippie, né? O que importa é a beleza interior, entendeu? Vê, se medita um pouquinho. E assim, porque você gosta da pessoa porque a pessoa é legal, não porque ela tá ótima! Você fica morrendo de tesão na pessoa o tempo todo. Gente, sabe, bom, cada lado, 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 né? Cada um no seu quadrado. Vamos lá! Aqui, olha, já um processo, isso é bem didático para estudantes de arte, não sendo, cada pessoa tem seu processo totalmente diferente, mas no meu caso eu começo na aquarela que tá ali em cima, aí eu passei pra, porque eu resolvi fazer essa coisa do corpo da pintura, uma pintura que tivesse todas as camadas entrelaçadas e elas não tivessem mais chassi nem nada. Então, que elas fossem as camadas e elas se constituíssem por essa soma. E pra fazer isso, eu fui fazendo esses modelos de encaixes. Então, começa na aquarela e na aquarela você pode ver tudo que tá atrás. Depois eu fui pro papel de seda, depois eu fiz um modelinho de lona pintado assim. Então, tem o marrom, tem o laranja, pra você ver o que dá pra ver, né? E depois eu fiz um... esse aqui eu cheguei a fazer um múltiplo, que usando as mesmas estampas eu pude reproduzir cinco ou seis. E esse tem dois metros. E tem uma foto de novo, que você tira na sua máquina, manda imprimir, que é a foto da praia onde eu sempre vou. Mais uma estampa, que o laranja é estampado, coisa de revestir sofá. Mais o plástico, que é como uma mímese da água. E mais o preto, que é uma coisa meio transparente. E eu fiz uma sequência dessas obras. Deixa eu ver se tem mais alguma. Bom, tem essas daqui, essas obras em camadas e essa coisa do plástico. Então, eu fiz essas obras também que tem um parentesco. Elas são ligadas, elas são siamesas. Pode passar. E aqui, o Adão e a Eva, não sei se vocês lembram que na aquarela, na coisa das aquarelas, eu fiz essa estrutura. E aqui, o Adão e a Eva são do Dierre. E ele fez isso, essas tábuas, em 1560. Pegou um burrinho, saiu da Alemanha, foi até o Vêneto, lá pra Veneza, pra aprender como os mestres italianos estavam fazendo esse corpinho fofinho das pessoas. E aí, pra demonstrar isso, ele fez um homem e uma mulher na tábua. E antes disso, ele fez uma gravura. E tem um livro do Panovis, que eu acho que é o significado na arte, da perspectiva. E que é esse capítulo do Dierre, é onde eu soube toda a história dessa viagem. E ele faz também o Adão e Eva numa gravura que ficou muito famosa. E essas tábuas que ele pintou no Vêneto, botou na carroça, voltou pra Alemanha pra mostrar pro pessoal. Você já imaginou fazer uma viagem em 1665? Quantas cobras você vai encontrar no caminho? E como você vai comer? É tão louco isso, né? E ao mesmo tempo, quando eu vi essas tábuas, que estão no Museu do Prado, pra onde vocês vão pagando 12 vezes no Visa, chega em Madri e vai lá ver as meninas. Aí você vai ver as tábuas do Dierre, e assim você fica assim, pá, assim, aquela coisa, tem um tamanho, sabe? Eu nem sei como é que elas foram pra lá, lá no Prado, mas elas estão lá. E tem o cartãozinho postal. E daí, então, eu escaneei o Dierre, ele que me perdoe, e imprimi no voal, e trouxe aqui, fiz o meu próprio Adão e Eva, com um volume enorme embaixo e essas pétalas de veludo, assim, como uma coisa assim, romântica, né? Pode passar. Aqui também, usando essa ideia de amolecimento, de maciez, eu fiz essa instalação na época da defesa do meu doutorado, que se chamava Derretido, e que é uma peça feita de 22 partes, de veludo, com algumas cores de cinza, né? E que se instala numa parte da sala que era redonda. Lembra, Paulo, que tinha essa parede redonda? Não tem mais, né? Aliás, não tem mais nada. Como tudo muda, esse lugar também mudou. E aí, mas era um lugar dos sonhos, e que ele expôs naquela sala da faculdade de filosofia, que se chamava Maria Antônia, um lugar histórico. E aí, essa é uma instalação. E de algumas pinturas dessas, com volume e tudo, elas, às vezes, ficam grandes e se tornam instalações. Pode passar. Aqui, ainda pensando nessa coisa do amolecimento e do corpo da pintura, eu abri umas brechas na tela, aí você via, assim, o chassi, e comecei a pensar essa coisa do entrelaçamento, mas ainda seguro pela... A pintura, assim, você entender que a pintura é de tecido, né? Ela fica esticada, ela fica preparada, ela projeta uma ilusão, mas, na verdade, ela é um paninho preparado, né? Meus alunos que digam que estão preparando lá no workshop. E aqui tem uma estampa, essa estampa dos rios, é um desenho também que eu enfiei no computador, criei a estampa, imprimi no voal. Então, essa assimilação dessa tecnologia. E essa parte azul, ela é sempre plástico com lona, o veludo e um pano de parede, que antes de papel de parede, usava muito esse pano na casa de gente bacana, assim, pano francesa. Pode passar. Aí, eu fiz essa masterpiece e depois nunca mais quis fazer esse trabalho entrelaçado. Ele tem 2,5 por 4 e eu, só pra fazer o pedacinho de papel, demorei quase um mês pra fazer todos os encaixos, depois eu fiz em pão, depois eu fiz em papel grande e depois eu demorei mais ou menos 2 meses pra cada camada. E quando, então tem ali uma foto de Airooca, que é um lugar em Minas, que tá ali meio atrás, tem um céu com nuvens. E aí tinha a estampa azul, é um desenho do... do Debrê, que você compra na rua 25 de março por metro. Tem o desenho do Debrê, assim, tem azul, tem verde, tem amarelo. O que é engraçado, que é a coisa, assim, um artista que veio pra cá, produziu essas imagens e a indústria... e a indústria te entrega. Também tem muitos desenhos do Clint que você pode comprar na 25 de março, estampas que o Clint fez naquelas pinturas e que vai tendo essa absorção, né? E aí, nessa parte laranja, era uma estampa de tecido, dessas que tem uma textura e amarela também. E quando já tava tudo pronto, eu falei, gente, tá faltando uma coisa. E aí eu percebi que eram as pessoas. Então, tava faltando as pessoas também, naquela onda lá da revista Caras e tal. Aí eu tinha um pouco de dificuldade de tirar as fotos, então eu peguei meus alunos, pus no paredão e falei, a professora vai tirar foto. Aí eu tirei foto assim, também tem meu tio, minha filha, e pessoas que eu conheço porque eu tive que pedir permissão. E tem alguns artistas aí, o Dud Maia Rosa, e aquelas duas são duas alunas muito boazinhas, minha filha. E aí ele ficou chamando todo o pessoal, porque também eu acho que nessa ideia de camadas e nessa ideia da vida, o pessoal é tudo, né? O pessoal é aquele pessoal que se almoça no sábado. Lá em casa, pelo menos, é sábado. Vamos lá? Sabe que teve um negócio da escola da minha filha, na formatura, então o que você deseja pro seu filho? E todo mundo falava, ah, eu desejo que meu filho seja um sujeito crítico, que ele tenha sucesso, que ele mude o mundo. E eu falei, olha, eu desejo que minha filha venha almoçar no sábado, entendeu? Porque, assim, isso já implica que ela não vai sumir, não vai viajar, não vai ficar em outro lugar, e que ela não tenha que mudar o mundo, que é muito difícil, e a mamãe cozinha também. Eu achei que era um desejo bom, e ela ficaria perto de mim. Mas não pegou muito bem na escola. Aqui é mais um todo pessoal, que tem o Nelson Lerner no meio, e tem o Irã do Espírito Santo, tem mais uns artistas também, sempre pessoas pra quem eu pude pedir a imagem, né? E aquele cara maior é o Gustavo Von Ha, que foi meu aluno, e hoje é um enorme sucesso, no Instagram vocês podem seguir, Von Ha, ele chama, e o Von Ha sempre quis ser famoso, sempre, sempre, eu falei, então vem aqui, vou bater sua foto, você vai ficar famoso, pelo menos no meu trabalho, e depois ele perseguiu isso, e através do Instagram, agora ele tem aqueles milhões de seguidores, e ele faz uma colagem engraçada, que tudo que ele posta, ele reposta de pessoas malucas, que postam as coisas mais doidas, entendeu? Não é ele que faz aquilo, ele capta aquilo, e junta como uma colagem, então agora nas eleições, o negócio dele bombou, assim, porque tinha os posts fakes, e verdadeiros, dos mais malucos que se pode fazer. Então esse aí é o Todo Pessoal 2, pode passar? Aqui é o mundo macio, o mundo macio é esse mundo, também que a gente imagina, imagina, no meu ponto de vista, você vive, principalmente se você viver em São Paulo, você trabalha o tempo todo, você tem que chegar às oito, você vai sair às seis, você pega o trânsito, você está no metrô, mas aí quando alguém pergunta como que você é, você fala, eu sou uma pessoa muito ligada à natureza, eu amo a natureza, inclusive eu fui numa praia, que também pagou em 12 vezes no Visa, por sete dias, você vai para um lugar, que parece um pouco, o paraíso, o paraíso é assim, é linda, então você chega em um lugar, você fala, aqui parece o paraíso, percebe que é um contexto cristão, olha onde é que eu estou, no crato, no padrecício, eu senti aqui, assim, o peso da religiosidade, eu não sou nada conto, porque eu também sou devota de Nossa Senhora Aparecida, devota, artista plástica, mas eu fiz uma, eu fiz uma Nossa Senhora, que você ficou abstrato, um pouco aquela roupinha triangular, azul, mas essa ideia do sacrifício, que hoje é capitalismo, chama isso, entendeu? E você pode chamar de capitalismo, seu vádio, você tem que batalhar, você não vai trabalhar sábado? Por que você não vai fazer sábado? Você não vai trabalhar? Vamos fazer uma reunião, fazer reunião, virtual, você não tem computador? Você viu o e-mail, você respondeu? Mas hoje é sábado, eu só respondo na segunda, eu prefiro ser fracassada na profissão, do que ter que responder um e-mail, e no sábado não vou responder, perder, me convidou para a Bienal de Veneza, eu tinha que responder sábado, bom, não posso falar palavras, que se dane, sabe, porque, e aí eu acho isso lindo, essa coisa, que é o caderno viagens do jornal, e aí vem aquele, já conhece o Peru, Machu Picchu, não sei o que, e sim, todo mundo, agora isso faz, é um comércio importante, o turismo, imagina, em Fortaleza, você vem para o paraíso, e aí, isso é um, sabe, não é uma crítica, é uma observação, porque também eu quero ir para o paraíso, também eu tenho Visa, Mastercard, ótima, e, aí, todo mundo precisa, na verdade, eu vou para essa praia aqui do meio, que é a mesma praia que estava lá no outro lugar, que já é perto, já tem mar, já vou só nessa, nessa eu não pago nada, mas, é curioso, porque, aí que eu espero que vocês estejam começando a entender, essa vida em camadas, onde vocês estão realmente, olha, a gente, a gente está no crato, eu estou dando palestra, vocês estão na cadeira, entendeu, mas você já está pensando, mas no Réveillon, aí você vai naquele lugar, que você merece também, porque você se sacrificou, isso também é cristão, se arrepende, se sacrifica, que você vai merecer, inclusive, o meu, o meu workshop, é um pouco baseado naquela, é totalmente baseado na, na visão que eu tive, vendo a roupa, que o bispo do Rosário fez, para se encontrar com Deus, né, e, então, como a gente vive, dentro da sua cabeça, você não está só aqui, você está se lembrando, de vez em quando, ainda você manda um texto aí, um áudio, bora lá, um mundo macio, essa aqui é amorosa, que é uma pessoa, ali no meio, e um, essa sensação, assim, sabe quando você se apaixona, você fica idiota, para caramba, eu sabe que uma vez, a pessoa no meio, sou eu, e eu me apaixonei, daí eu fiz esse trabalho, assim, e eu falei para o Paulo Passa, nossa, eu estou ficando debilóide, eu só penso nisso, e ele falou, graças a Deus, nunca mais me apaixonei, porque realmente, é uma escravidão, bom, tudo bem, vamos de novo, passar, agora, olha, aqui, tem uma mistura, de apropriação, de imagens, com, já com estampas, que eu mesma faço, aqueles laguinhos, o rio e tal, e, essa exposição, eu levei para Portugal, e eu pus esses nomes, Itacaré, Itamambuca, Sumaré, Pacaembu, nomes indígenas, né, engraçado, levar isso para Portugal, e eles falavam, Itacacá, sabe, Itamaracá, fui pondo os títulos, todos assim, e, e também, essa visão, muito estereotipada, do Brasil, com essas cores, e tal, né, pode passar, e aqui, o Catrina, que eu também, pude fazer, com imagens, de nuvens, coqueiros, barcos, surfistas, peixes, tudo voando, e também, isso aconteceu, porque, eu estava vendo, o documentário, do Al Gore, aquele vice-presidente, uma verdade, inconveniente, explicando, que o furacão, vem vindo, e quando ele chega, no Golfo do México, ele recebe, uma quantidade, absurda, de vapor, por causa do calor, vira o Catrina, e sai, numa velocidade, mas isso, tem um filme, tem um filme disso, quer dizer, a humanidade, pôs uma câmera, lá em cima, e o desenho, é maravilhoso, e aí, eu recebi, uma crítica, de uma pessoa, que me falou, tá um pouco feliz, esse seu Catrina, você fala, mas um furacão, ele não tem, uma moral, ele não é feliz, ele não é triste, ele não é mau, ele não é bom, ele aconteceu, a gente quer uns pateta, entendeu? Aí, mas eu fiquei, muito impressionada, como, porque aí, apareceu o Catrina, um pouco fraco, daí ele fica imenso, e daí, ele começa a girar, muito rápido, ele vai feito, um liquidificador, e o resultado, todo mundo viu, e eu acho incrível, que a gente seja capaz, de ver, essa imagem, isso é 2009, estamos chegando, vamos lá. Santos, gente, esse é meu time, e nessa hora, eu, eu quis mudar, um pouco, pensando, no gosto, dos outros, e eu moro, perto do estádio, e eu reparei, que na padaria, que eu vou, domingo de manhã, que as pessoas, vinham arrumadas, para ir na missa, e agora, elas vêm, com a roupa do time, então, assim, só na padaria, tem uns dois, três Messi, aquela camisa da Argentina, número 10, Messi, e que essa coisa, do esporte, também, eu fui comprar, vendendo uns, na 25 de março, e estava vendendo, assim, cobertor do Santos, eu comprei, tá? Esse aqui, do meio, é o cobertor do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, e eu falei, para o cara, vocês não vão vender, nada disso, coisa horrorosa, aí, eu andei com os burros na água, porque as pessoas amam isso, então, se você é palmeira, seu cobertor é verde, seus filhos são verdes, seu banheiro é verde, meu, eu tenho a melhor pizzeria de São Paulo, é em frente ao Palmeiras, chama Ledeira, pode ir, estou fazendo propaganda, a pizzeria é verde, então, essa, esse desejo, então, nessa vida difícil, que você trabalha 500 horas, tem uma coisa que você ama, você não ganha tanto, mas, o chaveirinho do Palmeiras, você vai ter, e, eu tenho algumas coisas do Santos, daí, eu falei para ele, então, para o cara da loja, então, me traça aí, o que você tem do Santos? Ah, tem a roupa do bebê, a meia, a fralda do Santos, tudo do Santos, a cortina, a toalha, e, aí, eu comprei, eu com umas coisinhas, e, aí, de novo, o capitalismo, né, porque, o que que, o que que você precisa, para gastar o seu dinheiro, desejo? Então, eu espero que vocês todos, desejam, ver o Rembrandt, tá? Isso que eu espero, e, aí, você vai gastar o seu dinheiro, é, mas, muitas pessoas, gastam dinheiro, no amor, do time, no amor do ídolo, e, em outros amores, no amor pela natureza, então, você vai ter que gastar, você vai na Chapada Diamantina, não é grátis, desculpa, você vai gastar, o passeio, você paga o guia, tal, mas, eu não estou, de novo, eu não estou criticando, eu estou observando, e eu fiz essa observação na minha padaria, porque, realmente, não tem mais ninguém, eles estão arrumados, mas, arrumados, assim, pelo ídolo, então, Neymar, tem um montão de Neymar lá, agora é a Copa, o Neymar está caído, mas, ele já teve melhor, já foi do Santos, inclusive, inclusive, ele está no meu trabalho, atrapalhando ali, ó, 11, Neymar, na época, ele nos ajudou nos campeonatos, ganhamos no Guarani, ó, tem o Pelé, também, e, dentro desse rio, tem os peixes, e, tem a faixa do nosso tricampeonato, e, só que, nós estamos péssimos, quase fomos para a segunda divisão, nesse Brasileirão, então, vamos mudar de trabalho, aqui, é, de novo, uma pintura que se torna instalação, e que é o manto das bandeiras, e que é uma estampinha que eu fiz, que, a princípio, ela é geométrica abstrata, tem listras verdes e brancas, vermelhas e verdes, e amarela e preta, e tal, e, quando vem um mano, né, um menino, aí, ele fala assim, penharó, penharó, esse aí é penharó, que é, a pessoa vai falando todas as coisas, com os nomes do time da Inglaterra, esse aqui é Liverpool, esse aqui é, não sei, não sei o que, e é incrível, porque, uma coisinha, e aí, eu gostei muito de fazer esses trabalhos, eu fiz, lá atrás, tem mais alguns, que chama Flui, e os outros, e depois começaram a entrar os patrocínios, né, fica aquele, mesmo no Santos, veio uma vez, um patrocínio, da Bombril, vermelho, eu falei, mas o Santos é o alvinegro praiano, é preto e branco, entendeu, e aí, tinha aquela bolota vermelha, que era o patrocinador, e isso é ruim, isso é bom, é bom, porque aí, o seu time tem dinheiro, mas que o uniforme fica feio, e o uniforme da seleção, hoje, tem vivo, e mais um monte de outras coisas, escritas, que é incrível, né, porque deveria ter as cores, e tal, mas tem os patrocínios, e é disso que a gente vive, agora, pode passar, aqui, ali os patrocínios, ali, tinha Coca, Pepsi, e teve um, que eu fiz, que era só dos patrocínios, que tinha até o Habibs, assim, e aí, de repente, com o tempo que passou, tinha três ou quatro patrocinadores, na Lava Jato, então, que louco isso, né, que o nome dos bancos, a OAS, né, tinha muito, a OAS patrocinou, todos os times da Bahia, e tudo, pode passar, e aqui, de novo, nessa coisa do gosto dos outros, isso eu fiz uma residência na China, e aí, eu, eu consegui todas essas estampas, que são, para nós, um imaginário muito exótico, mas lá, são a roupa dos trabalhadores, um algodão mais simples, ele tem essa estampinha, assim, sabe, e é super bacana, eu, eu tinha um preconceito horrível contra a China, e agora, ah, eu acho, a China é incrível, é incrível, eles ganharam, na verdade, eu não queria falar para vocês, eles ganharam, a China ganhou, tudo é chinês, tudo, todos os tecidos da 25, todas as calcinhas, as meias, é tudo chinês, toda a comida chinesa, tudo é chinês, e é muito impressionante, como eles fizeram isso, eles são pessoas que nem a gente, não é? Porque eles vivem lá no outro planeta, eu realmente tive dificuldade, mas é impressionante. Little China Girl, tinha uma menininha aqui na ponta, e daí eu mandei esse trabalho, para o Facebook do David Ball, ele não tinha morrido ainda, e assim, para o David Ball, mas aí tinha um cretino lá, que gerenciava o Facebook e tirou, Little China Girl. Pode passar. Aqui, de novo, eu fui focando mais assim, no gosto dos outros, e de futebol, eu fui para Heavy Metal, já vi esse pessoal com a camiseta preta, escrito, metálica, e CDC, não sei o que, e também tem aquele, mais oval, são imagens de Bale, então eu tive um amigo, que sempre não teve emprego, daí ele arranjou um emprego, daí ele juntou 10 mil, ele falou, eu vou para Bale, eu falei, mas e o emprego, que você sempre quis ter esse emprego, e agora, ele falou, não, não sei o que, então essa coisa, eu falei, então você me manda uma foto, pode passar. Aqui são as mulheres gostosas, gostosas, que são campeãs do desejo, e que é um pouco baseado, assim, nessa nova ideia, da gostosa, como uma mulher que se empodera, e uma vez eu estava no aeroporto de Congonhas, e tinha várias gostosas, e a minha amiga falava assim, gostosa sim, que aquelas moças do pânico, inclusive encontrei a paniquete no banheiro, e ela estava super contente, e a minha amiga falava, mas por que elas se vestem, assim, eu falei, porque elas podem, e ela falou, mas o que elas estão fazendo aqui no aeroporto, elas estão trabalhando, entendeu, são mulheres que conseguiram esse lugar, elas ganham bem, elas dançam, elas cantam, e eu acho isso lindo, porque eu sou mulher também, sabe, eu tive, eu até por ser um pouco bonitinha, assim, tive uns problemas, assim, porque se é bonita, você é burra, né, então, essas coisas, que hoje a gente chama de identitário, na verdade, são umas elas, a qual todos nós estamos, estamos sujeitos, e aí, esse empoderamento, e daí, eu fui pegando, umas gostosas, de heavy metal, tem uma havaiana lá em cima, essas da heavy metal, são as mais gostosas, e aqui embaixo, tem a Britney Spears, a Madonna, e eu encontrei, elas todas, em estampas, entendeu, em estampas, que você pode comprar, tinha um tempo que tinha muito, no Rio de Janeiro, aquela mulher de biquíni, estampada na toalha, e aí, você comprava aquilo, punha na, e deitava de biquíni, em cima da mulher de biquíni, é um pouco, eu acho que essa é a visão do artista, né, você enxerga as imagens, né, e essa, ah, eu não vou aguentar, eu sei que está me estendendo muito, né, nossa gente, eu vou parar, vamos passar mais rápido, eu ia contar uma coisa mesmo. Não, ou um político, do PSDB, comprou as gostosas, e pôs em cima do, do sofá, e, você vê se encontra alguém do PSDB, e fala, é, foi na casa dele, eu ouvi as gostosas, eles têm uma dificuldade de falar, as gostosas, ah, é um daqueles top, que sempre aparece na coordenação, lá do PSDB, eu achei engraçado, ele fazer essa escolha, levar, e pôr, e depois ainda ficou vindo, de todo mundo, esse negócio das gostosas, vamos lá. aqui, essa exposição, chama, I Love You Baby, então, ela é também, sobre o desejo, e sobre essa figura, que aparece no Instagram, no Facebook, e também, que ela está, num relacionamento, muito sério, ela está, meu, você não pode ser solteiro, pode ser sozinho, não pode ser nem infeliz, você tem que ser super feliz, está num relacionamento, muito sério, e o sexo é incrível, então, a pessoa assim, tem aquele cabelão lindo, corpão, se ela não tem, ela se opera, o que eu acho, uma verdadeira tragédia, outro dia, uma amiga falou, acho que vou arrumar o peito, eu falei, olha, eu acho que a gente não é tão, tão, tão má, que precisa ser cortada em pedaços, entendeu? Eu prefiro ficar assim, está definido, que vai ser isso mesmo, e aí, bom, aqui, essa exposição foi do Tomi Otak, e ela era sobre, então, tinha esse casal, que está na colagem lá atrás, deixa eu ver qual era a sua imagem, aqui, são o pessoal que gosta de heavy metal, eu comprei essas caveiras, com o cuspinho do fogo, e aí, fiz, e daí, nessa exposição, as pessoas se dividiam, pode passar? as pranchas, com as camisetas do pessoal, que viaja, e, 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 e pega onda, assim, pode passar? E esse de moto, já conhece, alguém conhece alguém apaixonado por moto, que só fala de moto, carburadora, e que vai, repaginar a moto, e tal, é, essa colagem tem dois por quatro e meio, e tem todos os tipos de moto, naked, Ducati, BM, Triumph, tá vendo? Eu pesquisei, essa é a minha pesquisa, pode passar. E aqui, obras mais abstratas, que eu fiz para a Bienal de São Paulo, eu trabalhei em grupo, tentando fazer esse lugar, que era curado pela Sofia Borges, uma imagem do sagrado, então, achei que o dourado era apropriado, essa primeira obra que eu pendurei, e tem dois lados, pode passar. E aqui, o El Dourado, também, como um desejo anterior, de você encontrar um lugar, onde os rios são feitos de mel, onde tem muito ouro, e que realmente existiu na Colômbia, pode passar. E esse é o El Dourado 2, um pouco mais feminino, que tem umas trompas ali, tem essa barriga, e o rio dourado, pode passar. E esse é o Polvo, ainda nessa ideia de intimidade, até hoje, acho que essa é a obra que eu mais gostei, que eu já fiz, que ela tem 30 camadas de voal, 30, e quando bate, ela respira, sabe, e se mexe, e você só pode ver o que está nos buracos, que te levam para camadas do interior, ou o que está ao lado. E alguém falou, mas o Polvo tem oito pernas, mas desse lado só dá para ver quatro, as outras estão lá atrás. Então, eu gosto muito desse objeto, assim, elas são presas por trás, eu gosto muito de marcenaria, muitas vezes os trabalhos tem pedaços de madeira, pode passar. E essa é a última exposição, a penúltima, que eu fiz com a Judy Chicago, que é uma feminista de 84 anos, que tem, esse trabalho da estrela é dela, os meus são os vermelhos, o meu trabalho é feminino, mas não é tão feminista, então eu escolhi fazer cores quentes, para mostrar junto com a Judy, e foi uma honra expor com ela, e falar um pouco de uma questão mais feminina, pode passar. Quem é essa? A Judy Chicago, ela é uma artista, que fez um trabalho, que chamava Dinner Party, que era uma mesa triangular, onde ela colocou toalhas bordadas, bordadas e pratos de louça, semelhantes um pouco a genitálias, assim, sabe? Uma coisa toda sobre o corpo feminino, nos anos 70, que era o império, porque lá nos Estados Unidos, essa coisa dos artistas homens, expressionistas abstratos, realmente deixou muito pouco espaço. E aí, infelizmente, essas artistas foram rotuladas como feminista chata. E aí, se mantiveram um pouco obscuras, mas agora, nesse momento em que as pessoas estão revendo, o trabalho da Judy, que sempre foi muito importante, mas agora, ele tem sido muito mais enaltecido, por estar falando sobre minorias, e opressões, há muito tempo. Eu fiz essa recheada, que também é pendurada, também tem muitas camadas, e uma barriga dentro, e pelo buraquinho, você vai vendo, assim, o coração dela, os outros trabalhos são da Judy, ali tem um redondo meu, assim, com bastante volume, e agora, o último, dessa explanação longa, Ah, não, esse é o penúltimo. Esse é o vermelho, era pandemia, né? Então, eu peguei as camisetas dos meus assistentes, que são todas de mangá, coisas japonesas, assim, e eu fiz essas ilhas, e na verdade, o rio é rosa, e tem muitos desenhos de mangá, de game, do Zelda, tem o Akira, tem os desenhos do estúdio Ghibli, aquelas duas bolas lá em cima, tá escrito Dragon Ball Z, e eu adoro esse assunto, tem um gatinho do Toulouse-Lautré, que era em cima, e aí, a gente fez, demorou, ele ficou super, super barroco, ele tem uns quatro metros, quase, por dois e pouco, e aí, ele, e tem os Beatles indo pra lá, que é de uma camiseta também, é, tem os Beatles também nas línguas, quem não gosta, né? e pode passar, esse é o último agora, essa é a deusa, a deusa, ela tem essa forma, ela tem os racionais, e ela pode ser esse leopardo, pode ser aquela gostosa, pode ser umas russas, pode ser uma baiana, pode ser uma chinesa, é, um universo assim, feminino, quente, forte, e também tem o John, ali em cima, junto com as galinhas, e o Paul, ali na frente, John e Paul, John, Lennon, Paul, McCartney, na frente da Kombi, e, e ela tem essa coisa assim, que pulsa essas cores e tal, e eu adorei fazer isso, mas agora eu tô mudando, sabe, eu tô fazendo o que eu, eu tenho pra vocês fazerem, a coisa das vestimentas, vou mudar o trabalho, então, você vai ter que me chamar de novo, pra mostrar a cena da parte, gente, obrigada, eu sei que eu falei muito, é, às vezes acontece, e aí, eu acho que eu também se podia abrir, pra perguntas, eu vou fazer o que eu falo, obrigada. Obrigada. Ele desenvolve uma visão especial, entendeu, ele faz um recorte, ele faz uma escolha, eu faço foto que nem todo mundo faz no celular, quer dizer, eu até procuro o que às vezes eu uso, agora faz tempo que eu não tenho imprimido as fotos, não tenho feito foto assim, mas eu procuro caprichar, limpar as lentes, edito no celular, mas eu acho que os fotógrafos são artistas incríveis, que tem essa ferramenta de tirar cores, coisas do mundo, e pra minha filha, uma vez eu falei, assim, depois que ela não quis fazer medicina, nenhuma das duas, aí, filho médico, quando você acha que é uma fantasia de toda mãe, não toparam, e aí, eu falei, ah, então, será que você pode ser um fotógrafo da National Geographic? Porque é uma profissão incrível, você vai para os lugares mais incríveis, você tem as melhores máquinas, e você faz aquelas fotos, que é uma visão muito especial do mundo, o urso polar branco, boiando em cima de um gelo, gente, é uma mistura de fotógrafo com um herói, herói, uma pessoa que vai para esses lugares, é isso que eu acho que é foto boa. Oi, tudo bem? Você está ouvindo sobre a investigação, você não faz um ligamento das coisas, mas você está hoje se bonde, colocando o seu trabalho, eu queria saber, o que você ouve o texto, em relação a esses ativos que eu não vi, que estão em nome de Deus, para a transformação? Nossa, é inacreditável, ontem eu vi mais uma obra, você quer saber o que eu observo, ou o que eu acho? Olha, eu tenho algumas visões inconclusivas, o que eu percebo, de nós artistas, é que você faz essa viagem, para algum lugar, você chega, vai para o hotel, o que você vai fazer no primeiro dia? Você vai no Louvre, você vai no Moma, você vai no Prado, essa atração, essa síntese que tem no museu, das imagens que as pessoas escolheram, como imagens de valor, então, o Museu do Orsay, ou aqueles museus lá de Amsterdã, que tem os Van Gogh, você já leva o lencinho, porque você vai chorar, porque é uma coisa, sabe, o poder da imagem, isso é o nosso poder de pessoal, o poder da imagem, entendeu? Então, jogar um monte de molho de tomate, né, no Renoir, já não sei mais, porque estão jogando várias comidas, agora já era uma coisa preta, mas, pior é que eu, eu sou até um pouco a favor, porque eu acho que essa cegueira, que as pessoas estão com a coisa do clima, essa obsessão em fazer lucro, mesmo que o planeta venha a acabar, quer dizer, essa crença, a gente crê em Deus, mas, hoje a gente crê muito no dinheiro, então, quem é rico é melhor, quem é pobre é pior, ou pelo menos, quem é rico tem mais poder, né, e, só que, olha que a gente vai morar, a gente vai ser rico na lua, entendeu? já tem muitos filmes que falam sobre isso, e é incrível que essas pessoas estejam fazendo isso, imagine o medo, você entrando lá, com um monte de macarrão, dentro de um saquinho, é louco isso, né, eu acho incrível, eu não tenho uma opinião, quer dizer, prefiro que eles não joguem nos meus, a gente só pensa na gente, uma coisa assim, se vive dentro da sua cabeça, pensando em você mesmo, Eu tenho uma pergunta, mas, Pedro, como é que são, pendurados na parede, os tecidos, os morres, como é que se amarra, como é que se fixa? Olha, a Sabrina está me perguntando aqui, como é a fixação das obras nas paredes, quando tem madeira, muito mais fácil, e agora, eu tenho um maravilhoso, o marceneiro, eu fiz muita marcenaria, eu fiz uma escola dessas vocacional, que faz assim, a fazer a cerâmica, marcenaria, eletrônica, mantém um radinho, uma campainha, essas coisas assim, então, eu fiquei sempre ligada nessa coisa da construção, e depois fiz mais um monte de marcenaria na faculdade, de serralheria e tal, então, o que eu sei, é falar marcinerês, que é uma língua muito difícil, você fala, passa a tupia aqui, faz não sei o que, não sei o que lá, e agora eu tenho um maravilhoso, o marceneiro, que é o deusimar, então, se tem uma estrutura de madeira, o deusimar, ele dá uma ajeitada, um negócio de design, é top, agora, eu faço uma coisa que dá errado, que eu coloco ilhós, para ser o furinho para pendurar, e o ilhós enferruja, e aí, não sei, também não posso pensar em tudo, deixa assim mesmo, eu não acredito nessa coisa, da coisa ser eterna, ou permanecer, ela estraga, mesmo um trabalho meu, que a Dodora tem, estragou, mas agora a gente vai renovar, entendeu? Eu gosto de renovar o trabalho, não acredito nessa coisa, o valor da coisa que é velha, e invernizada, tudo estraga, a gente estraga, entendeu? Mas se você passar o creme bom, vai ficar ótima!